Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, visite agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa tarde, está no ar a partir de agora o Minuto Bom Dia desta quarta-feira, as principais informações direitinho da região do Alto Uruguai, a gente mostra para você a partir de agora. Agora, eu estou de volta, meu amigo, obrigado a você que está na minha companhia, ontem a Ragnar estava aqui porque eu estava lá em Ponte Preta e também estava sem voz, mas hoje eu estou de volta, a minha voz está voltando, você vai ver que às vezes eu dou aquela desafinada. Mas eu vou estar aqui a partir de agora trazendo as informações para você e é destaque no Minuto Bom Dia de hoje, hein, manifestação em Erechim, pede aí por um Brasil melhor, hein, e também a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação também aconteceu em vários lugares do país e nessa edição nós vamos mostrar para você acidente na RS que liga Ponte Preta, Barão de Cotegipe, assusta motoristas, aí uma van acabou caindo num barranco que fica no acostamento da rodovia. Estas e outras informações a gente vê a partir de agora no Minuto Bom Dia que também vai trazer para você hoje a corte da Expo, seja 2018, a Expo Jacutinga que vai ter amado Batista. Já já eu conto para você, mas fica ligado porque o Minuto Bom Dia já está no ar. Muito bem, o Minuto Bom Dia de hoje está começando por aqui, obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira. Você que está almoçando, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua companhia. Vamos começar, eu estava com saudade disso, meu Marcos, vamos começar porque é o seguinte, hoje vai ter promoção, eu vou levar, daqui a pouquinho você que está assistindo, você que é fã do Leonardo, eu vou levar uma fã aí ao camarim do Leonardo na Expo Ponte Preta, hein, meu amigo. Vamos botar uma música do Leonardo aí para começar, tem aquela? Eita, isso é um homem apaixonado, hein, meu querido Fernando? Qual é que é essa música aí, ó? Liga lá em casa, ô meu Deus, vamos aumentar porque essa é aquela que o menino quer se dançar, aquela dancinha, ô tá, beleza, ó. Eita, é a paixão, hein, tá muito apaixonado, meu Marcos, mas muito bem, eu vou falar para você e logo a gente vai falar da promoção que eu vou levar uma fã do Leonardo ao camarim, hein. Daqui a pouquinho fica ligado aqui no Minuto Bom Dia que já já a gente vai trazer mais informações para você. Quarta música, meu querido Marcos, porque agora vamos trazer notícia para quem está ligado com a gente. Vamos falar que um acidente assustou os motoristas que passavam pela RS480 em rodovia que liga Barão de Cotegipe à Ponte Preta. Ontem, na manhã de ontem, uma van acabou caindo de um barranco. O motorista teve lesões leves, mas a gente traz mais informações para você agora no Minuto Bom Dia. Te liga. Um acidente com uma van deixou uma pessoa ferida na manhã dessa terça-feira. O fato aconteceu na IRS480, entre Barão de Cotegipe e Ponte Preta. De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, o motorista estava sozinho no veículo e não se feriu. A principal suspeita é que ele tenha perdido o controle do veículo ao tentar fazer uma curva no local. O fato foi registrado e terá agora suas causas apuradas pela Polícia Civil. Minuto Bom Dia de hoje segue por aqui trazendo informação para você. A gente vai dar uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital. É o Jornal Bom Dia na palma da sua mão, hein, meu amigo? Obrigado pela sua companhia. Eita, deu a louca no nosso computador aí agora, hein? Parou? Eita, lelê. Oi, meu querido, mas hoje não é o nosso dia. Que quarta-feira eu voltando lá na segunda já travou tudo aí. Tá bom, beleza. Bom, pode deixar que a pouquinho a gente resolve esse problema. Agora a gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia para você trazendo mais informações. Eu queria mostrar, porque tá na capa do Bom Dia de hoje. Vamos fazer da moda antiga, meu querido Marcos? Me dá o jornal aí. Assim, porque ao vivo a gente resolve assim mesmo. A concorrência fica louca comigo quando eu faço isso. Vamos resolver da moda antiga. Brincadeira. Mas olha só, tá aqui na capa do Bom Dia de hoje. Protesto em Erechim, hein? Tá aqui o pessoal pedindo que o ex-presidente Barbudinho da Silva Lula seja preso. E também aí que o Supremo Tribunal volte atrás com umas decisões pedindo um Brasil melhor. Tá aqui a página do Jornal Bom Dia. Muito bonita essa foto trazida pelo Rodrigo Finardi na página 5 do Jornal Bom Dia. De hoje também, deixa eu achar aqui, também tá trazendo aí uma matéria muito importante. Falando dessas manifestações aqui que aconteceram em todo o Brasil, inclusive aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai. A Ragnar Azaga, nossa repórter de plantão que tava aqui ontem, foi lá fazer as imagens. Mas quem conta essa história pra você melhor sou eu. Te liga. Representantes de entidades patronais, sindicais e de classe como a ACE, a CDL e Erechim, entre outras, participaram na tarde dessa terça-feira de um ato público em defesa à pátria e por um Brasil melhor. As entidades pediram o combate à corrupção, buscando uma sociedade mais justa, o fim dos casos de foro privilegiado, a manutenção de condenações do Supremo Tribunal Federal para condenados em segunda instância, investimentos na Polícia Federal, redução no loteamento político e reforma no sistema do Tribunal de Contas da União, além da diminuição de cargos de comissão dos serviços públicos. A manifestação contou com dezenas de pessoas e aconteceu na Praça da Bandeira. Minuto Bom Dia de hoje segue por aqui trazendo informação pra você. Obrigado pela sua companhia, você que tá ligado com a gente aqui na nossa programação. É o Telejornal do Meio Dia, já com a maior audiência da rede da TV no interior do estado desde outubro do ano passado. Obrigado pela sua companhia. Bom, a gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia. Bom dia, eu quero falar pra você que daqui a pouquinho vai estar aqui nos estúdios da TV Bom Dia, a corte da belíssima Expo Jacutinga, que acontece nesse fim de semana. E vai ter Amado Batista, hein? Quem gosta do Amado Batista, ou Fernando, tu gosta do Amado Batista? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a belíssima corte, a corte da Expo Cija, aqui no Bom Dia. Bom, vamos falar agora das informações policiais, do nosso boletim da polícia. Vamos botar na tela e ver o que a Brigada Militar tá prendendo a vagabundagem, tá correndo atrás dos homens e a polícia não para. Nós tivemos uma apreensão de menor por tráfico de drogas, foi lá em Getúlio Vargas, na sala de operações da Brigada Militar. Aí encontrou um rapaz lá nas proximidades do presídio estadual do Getúlio Vargas, na terça-feira. Em virtude de uma denúncia, a Guaranição abordou esse indivíduo aí, né? E em revista ao mesmo encontrou 885 gramas de uma pequena quantidade de crack, né? Além de maconha e uma pequena quantidade de crack, 2,3 gramas. O rapaz, que tem apenas 14 anos de idade, aí admitiu que iria arremessar tais objetos em direção ao pátio interno do presídio. A informação aí de um homem, uma motocicleta, estaria dando apoio a ele. O homem foi abordado aí e encontrado com R$ 1.193 em moeda corrente. Ambos, então, foram encaminhados para a delegacia, foram ouvidos e liberados. Olha, eu vou falar uma situação muito complicada, isso eu quero chamar a atenção dos pais, dos avós aí, dessas pessoas. Porque assim, ó, 14 anos, tem que estar na escola, gente. Tem que estar estudando, não tem que estar lá levando droga no presídio. O que que tá acontecendo de errado, hein? O que que tá acontecendo de errado? Porque assim, ó, 14 anos, rapaz. Eu com 14 anos tava jogando bola, tava aí, tava trabalhando, mas tava jogando bola também, entendeu? Mas assim, ó, não dá pra admitir um rapaz de 14 anos, um jovem de 14 anos, ter a sua vida estragada deste jeito aí. Porque a gente sabe que se continuar assim, ele vai virar um traficante. Mais informações também, posse por entorpecentes. A droga vai tomando conta e a polícia vai correndo atrás pra tentar diminuir um pouco isso. Foi na madrugada da última terça-feira, lá no bairro Florestinha, o atual São Vicente de Paula, hein? Pessoal, não gosta que chame de Florestinha lá mais. Quando a rua, qual é a rua aqui, já não sei, a uma das ruas lá, o abrigado militar abordou um indivíduo suspeito. Em revista pessoal, ao bolso da Calça Dins, encontrou um pininho de cocaína. Um homem de 23 anos de idade foi ouvido em um termo circunstanciado e logo depois ele foi liberado. Inclusive é o seguinte, ó, os moradores têm me relatado que aquela passarela lá que liga o bairro São Vicente de Paula, o Florestinha, lá em cima, lá, as pessoas lá, aquilo é o ponto de droga, hein? Então eu quero chamar a atenção da polícia que agora gosta, tá já andando de carro novo por aí, carro limpinho, né? Pra dar uma passadinha lá naquela passarela, porque lá, 24 horas por dia, os moradores não podem passar lá porque é ponto de droga, viu? Tá, acho que a gente não sabe, a gente tá ligado no negócio. Te liga, ô vagabundo. Bom, vamos seguindo por aqui também. Nós tivemos acidente de trânsito com lesões corporais. A Brigada Militar deslocou até a Avenida 7 de Setembro em função a um acidente com lesões envolvendo um GM Astras e um ciclista. O condutor do veículo abriu a porta do seu veículo no momento que o cara tava passando e pá! Meu Deus do céu, hein? Que situação é essa? Imagina, tu tá lá, de repente abriu a porta e o ciclista voou pra cima dele. Coitado do ciclista. Olha, o ciclista se chocou contra a porta, ele ficou bem lesionado e foi encaminhado lá pro Hospital Santa Terezinha. Reparem, foi feito o registro da ocorrência, né? Espero que esteja bem esse ciclista. Pensa uma pancara dessa, né? Deve ter sido coisa feia. Também nós tivemos o acumprimento de um mandato de prisão. Foi no início da noite desta quarta-feira. A Brigada Militar efetuava o patrulhamento dessa terça-feira lá no bairro Progresso, quando na rua Santa Bárbara um homem, um indivíduo foi abordado. Em consulta, o sistema verificou-se que o homem de 36 anos de idade tinha um mandato contra si. Ele foi preso, né? Encaminhado pra delegacia e certamente agora está me assistindo. No seu celular lá no presídio estadual de Erechim. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. A gente segue por aqui. Qual é a próxima, meu querido Marcão? Bloqueio de celulares. Olha aí, bateu uma com a outra informação. Olha só, enquanto os presos aqui de Erechim vão assistindo o Minuto Bom Dia nos seus celulares, lá em Canoas eles não poderão mais assistir a nossa programação na internet. Isso porque o Estado vem investindo em bloqueadores de celulares. Se vai funcionar, nós não sabemos. Mas em Erechim, infelizmente, bloqueadores também não estão funcionando. Vamos acompanhar esse bom exemplo que a gente espera que chegue aqui um dia. Te liga. As quatro casas prisionais que compõem o complexo receberão um novo sistema. Por motivos de segurança, a SUSEP não divulga o modelo dos equipamentos, mas afirma que inclui aproximadamente 20 antenas para cada módulo. A quantidade exata e a localização estão sendo estudadas pela empresa vencedora da licitação, para que não haja interferência nas residências do entorno. A nossa exigência contratual é que todo o complexo seja bloqueado. Nenhum aparelho celular pode funcionar de nenhum operador. Então, todas as operadoras, ao mesmo tempo, elas têm que serem bloqueadas em todo o complexo penitenciário. Ou seja, via internet, ou seja, via rádio, ou seja, enfim, SMS e 2G, 3G e 4G. O contrato de aluguel tem duração de um ano com possibilidade de prorrogação e custará R$ 122 mil por mês. Só em 2017, a SUSEP realizou 142 operações especiais de revista na penitenciária, além das que ocorrem cotidianamente. Somente o ano passado, antes da entrada desses aparelhos no presídio, nós contabilizamos mais de 8.500 aparelhos entre chips e celulares. Isso se deu graças à intensificação das revistas, à revista aos visitantes, à intensificação às revistas gerais e também à intensificação do monitoramento externo. Então, nós conseguimos interceptar esses aparelhos antes mesmo que eles adentrassem nos estabelecimentos prisionais. O complexo penitenciário de Canoas conta com quase 2.900 vagas e está sendo ocupado gradualmente. Hoje, tem cerca de 1.300 detentos. Muito bem, Minuto Bom Dia, segue por aqui. Obrigado pela sua companhia, você que está ligado com a gente na nossa programação. Agora, eu tenho um recadinho antes de continuar trazendo as principais notícias aqui direitinho do Alto Uruguai para você. Está pensando em fazer, trocar os pneus do seu carro, fazer a geometria, o balanceamento, colocar umas rodas bonitinhas no seu carro para você sair com a sua namorada? Então, eu tenho uma dica especial para você. Passa lá no PASC PNEUS, que agora está em novo endereço, na rua Santos Dumont, número 116. O telefone para contato é o 3519-9705 e também 2106-8519. Eu vou repetir aí, 3519-9705 e 2106-8519. A PASC PNEUS é a representante autorizada da bandeira DELINTE aqui no Alto Uruguai e trabalha com essa marca de forma exclusiva para você. Está no mercado pneumático a partir de 2006, o que torna essa uma marca de referência e qualidade também aqui na nossa programação que anuncia aqui. Bom, e eu quero lembrar você que a PASC PNEUS tem também rodas e aros a partir do aro 13. Tá bom? Bom, mais dúvidas e informações, dá uma acessada lá no Facebook da PASC PNEUS, que a gente abriu aqui e pega todas as informações. Ou dá uma ligada lá para o pessoal da PASC PNEUS, que está em novo endereço. Rua Santos Dumont, número 11 e 100, telefone 3519-9705 e 2106-8519. Pensou em trocar o pneu, a roda do seu carro, fazer o balanceamento? Pensou em primeiro lugar, PASC PNEUS. Tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e eu volto na sequência com as rainhas. É isso mesmo, Marcão? Está tudo pronto? Com as rainhas da Expo Cígia, que vão cantar do Amado Batista, rapaz. Daqui a pouquinho, eu te liga. Nasci muito distante daqui. Com o tempo, formei descendentes. Criei raízes. E esse mesmo tempo, que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem. Esta é a base de todo triunfo. Nós somos Cooperalfa. Nós somos Aurora. Nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione. Crie sua conta online. E compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora, com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo. Solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site. Acesse nosso site. E aí E aí E aí Dias 6, 7 e 8 de abril Expo Jacutinga 2018 e nona expocija Exposição do comércio, indústria, agropecuária e artes de Jacutinga Jacutinga Dia 6, sexta-feira Show com ele O cantor mais amado do Brasil Fui seresteiro das noites Amado No hospital, na sala de cirurgia Amado Batista Princesa, a musa dos meus pensamentos Sábado, dia 7, show com Jean e Júlio E ainda, Roger e Gustavo Vem morar no meu coração Domingo, dia 8, show com Guilherme Meca E é só cantar lá que cê recebeu no papel amassado E mais, João Luiz Correia e Grupo Canterismo Vamos moçada lá pro meu rincão Pro pandanque em soledade na capela do pontão É brava a vida de um taura que só trabalha de fim Que seis a oito de abril Expo Jacutinga 2018 e nona expocija Grandes negócios e os melhores shows Esperam por você HLX Glass Technology Renover Inaugurou no dia 21 de março a nova indústria Localizada na BR-153, quilômetro 38, em Três Arroios A empresa é beneficiadora de vidros A solenidade contou com a presença de autoridades Empresários, colaboradores e clientes Neste momento histórico A Prefeitura saúda o novo empreendimento E acredita nas ações e investimentos no segmento Abrindo as portas para as empresas ampliarem seus negócios Administração Municipal de Três Arroios Alô, Carlos Gomes, alô, região Eu sou o Nilson da Banda Cosmo Express E nós estaremos aí com vocês em dia 14 de abril Na Quarta Expocar Fazendo uma grande festa, comemorando 26 anos de emancipação do município de Carlos Gomes Quarta Expocar, dia 14 de abril Cosmo Express, com toda a estrutura aí em Carlos Gomes Você é o nosso convidado especial Um abraço e até lá! Exposefa 2018 Uma feira de muitas oportunidades De 12 a 15 de abril Em Severiano de Almeida Grandes shows esperam por você Dia 12, quinta Às 21 horas Show com Roger Com Roger E Gustavo Demora no meu coração No melhor lugar que encontrar A entrada é gratuita Dia 13 e sexta Às 22 horas Show com Eu me rendo Me entreguei Fernando Fernando E Sorocaba As mina Pira Pira Toma tequila Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Dia 14, sábado Às 22 horas Show Lendas Com Milionário Ontem retornei E Marciano Ainda ontem Jorei de saudade Deixe essa vontade Dividida E ainda Show com Paula e Pâmela Dia 15, domingo Às 17 horas Show com Conte chaleira E mais Rainha musical Expo Zefa 2018 De 12 a 15 de abril Em Severiano de Almeida Os melhores shows do Brasil Muito bem, nós estamos de volta com o Minuto Pondido E hoje, agora sim, eu tô recebendo a belíssima corte de Jacutinga Elas que estão ansiosas para receber o amado Batista Que está vindo aqui na região do Alto Uruguai Muita gente está nervosa Inclusive, o prefeito vem pra cá Seja bem-vindo Boa tarde pro senhor aí Jacutinga, como é que está a preparação desse belo município Pra mais uma Expo Jacutinga A nona Expo Já começa nesse fim de semana, né? Nossa satisfação estar novamente aqui Na TV Bom Dia E sem dúvida nenhuma Há uma motivação muito grande A população está entusiasmada Estamos todos trabalhando A nossa equipe A organização A comunidade, enfim Se preparando para receber a todos Para fazer uma bela festa E mostrar o potencial Do nosso município A todos que nos visitarem Quantos estandes lá? Como é que está a expectativa de público lá? Que vão ter lá na feira? Olha, nós temos Estamos comercializando ainda Alguns estandes finais aí Mas a expectativa é que Em torno de 160 expositores Sejam presentes Temos uma expectativa Gostaríamos de contar, é claro Com a circulação de pelo menos 50 mil pessoas Durante os 13 dias da feira Até pois tem a questão da mostra da indústria Do comércio, agropecuária A mostra de animais A questão das máquinas Temos também a questão do artesanato Agroindústria A exposição de veículos antigos Também se fará presente E temos também o debate Sobre a questão da cadeia leiteira E que também Mostra o que pode ser feito Durante uma feira Estigar a discussão De algum tema relevante E de importância para a comunidade Prefeito, também este ano Vamos ter grandes shows A prefeitura investiu Um show nacional muito bom Um show que a nossa comunidade Da região gosta bastante Porque o Amado Batista É aquele cara Que é o seguinte A avó escutava A mãe escutava E as filhas escutam Todo mundo gosta do Amado Batista E agora vai trazer um show nacional Como é que surgiu a ideia De trazer um show nacional para cá? Olha, na verdade Falaste muito bem É uma preferência nacional Amado Batista Todos gostam Quem até não conhecia Já não conhecia o Amado Batista Quando ouve a música deles Bate, conheça E aí fizemos um esforço grande Fizemos excelentes parcerias Seja com a associação comercial Com a Câmara Com as entidades do município E também com uma empresa Que conseguiu Através da nossa união de esforços Viabilizar E também De certa forma Subsidiar Para que a comunidade Possa participar do show Por um preço Bem acessível Para que toda a comunidade Conheça E possa A sincero Amado Batista Ouvir Muito bem Vamos agora Conversar com a nossa corte Que nós estamos recebendo Aqui também Vamos começar com a nossa rainha Thailane Rainha, seja bem-vinda É um prazer Novamente estar entrevistando você Aqui na TV Bom dia Muito obrigada Eu que agradeço pelo espaço Para nós estarmos aqui Divulgando a nossa feira E muito obrigada E como é que está a tua expectativa Para mais essa exposição Que agora Você que já participou De outras feiras Mas agora está de rainha Muita correria Para a organização De tudo Exatamente Já participamos De outras feiras Mas como visitantes Nunca como assiduamente Assim como Construtoras E divulgadoras da feira Então a nossa expectativa Está muito grande Principalmente Nesses últimos dias Dessa semana Esperamos Como o Beto disse O prefeito Beto disse Muitas pessoas Porque o nosso trabalho De divulgação Está sendo bem intenso Então a gente espera Que esse esforço Traga resultados E como o Beto havia dito A nossa feira Era bem versátil Ela na verdade Não está sendo feita Para agradar um público Somente Não está sendo feita Para agradar apenas O povo jacutinguense Está feita para agradar Ela é um conjunto Está sendo construída Num conjunto Para agradar então As pessoas de Jacutinga Em especial Claro Mas também as pessoas da região E por isso a gente estende O convite A todos aqui de Rechim Do Alto Uruguai Para que se façam presentes E venham valorizar Ainda mais o nosso evento Que bacana Vamos falar com a nossa Outra princesa também Princesa é um prazer Estar recebendo A senhora aqui na TV Bom dia Obrigado mais uma vez Essa semana Nós estivemos lá em Jacutinga Gravando uma reportagem especial Que nós vamos exibir ainda Essa semana Falando sobre o município Contando um pouquinho Da história do município E nós acompanhamos O dia a dia das princesas Uma das suas Nós fomos lá na escola Que essa princesa estuda aqui E a outra Vocês duas já passaram por lá E eu perguntei pra vocês Exatamente o que eu vou dizer agora Como é que está sendo O carinho da comunidade Com vocês Vocês estão indo Nos lugares Sendo recebidas Nas escolas Como é que está ainda Essa experiência pra você? Olha É muito gratificante pra nós Estar vivendo tudo isso Porque aonde a gente vai A gente é bem recebido E a gente com certeza Vai querer retribuir isso Quando vierem visitar a nossa feira A gente vai querer retribuir Todo esse carinho Toda essa atenção dada A acolhida que eles dão A gente é muito bem recebido Em todos os lugares Que a gente faz a divulgação da feira Muito bem Vamos começar com a outra princesa Que também está aqui Princesa É a princesa mais nervosa, né? Mas dá pra segurar um pouquinho A ansiedade aí da feira Já está nos últimos dias, né? Está chegando a hora? É, está chegando Falta só dois dias Está sendo uma espera, né? Muito grande Porque é um... A gente está indo convidar Enfim, é um trabalho muito intenso Mas a gente aguenta É um momento muito especial pra você também Lá de Jacutinga Esse, né? Vivendo a tua cidade Vai movimentar bastante lá o município Vai, vai movimentar A gente espera Como o prefeito já disse A gente espera muita gente Pra conhecer a nossa feira Que é muito conhecida aqui no Alto Uruguai Então vai ser bem movimentado Bom, Rainha Eu gostaria que você agora Fizesse o convite Olhando pra nossa câmera Pra nossa câmera lá O convite pra nossa comunidade aí Dos shows, da festa Pra que eles participem lá Pode ficar à vontade Obrigada Bom, eu, Tailane Rainha do município Em nome da corte Em nome da prefeitura municipal Da Câmara municipal E também da CIP-CDL Gostaria de convidar todos A todas as pessoas do Alto Uruguai Enfim Que se façam presentes Que venham visitar a nossa feira Que venham desfrutar De tudo que a gente pode oferecer Mas em especial O povo jacutinguense Que venha aproveitar Esse momento de lazer Cultura E que todos Pra que todos venham fazer parte Da história do nosso município O pessoal tá perguntando aqui Quem quer comprar ingresso Como é que faz pra comprar ingresso Tem um site Tem ponto de venda Onde é que vai pra comprar O ingresso do show lá Sim Existem pontos de venda Existem um site também Existe um site Que pode ser acessado Não sei de cabeça te dizer agora Mas os pontos de venda Em Jacutinga Na Lojas Lotus Em Erechim também Na Lojas Lotus No Sol Misura Em Paulo Bento No Bar do Cata Ponto e Preto No Bar da Díris Campinas do Sul também Na Loja Lotus Muito bem então Então tá certo A feira começa agora Na sexta-feira É isso? Exatamente Nove da manhã Já tá tudo pronto Nove tá aberto Já tá Tá certo Dada a largada Vamos conversar um pouquinho mais Com o prefeito Prefeito Pro senhor aí Que nasceu lá em Jacutinga Acho que o meu salvo Nasceu lá naquela querida terra Agora Ver Jacutinga assim Crescendo Vai passar mais de 40 mil pessoas Por lá É muito bom ver a cidade assim Fosse fosso recente Né? Sem dúvida nenhuma É uma satisfação muito grande Até porque Como a gente sempre diz É este evento A Expo Jacutinga Nono Expo Sijam Os eventos enfim realizados Geralmente são construídos A muitas mãos Ao envolvimento De várias entidades De muitas pessoas Há uma história Que quer se preservar A tradição de Jacutinga Receber bem as pessoas E também é um momento É claro É de mostrar esse potencial O que ali é produzido Industrializado Comercializado Que fosse É mostrar também O potencial artístico Cultural da cidade Através das entidades Então sem dúvida nenhuma É um momento de esforço É um momento de dedicação É um momento que vivemos De apreensão De uma grande expectativa E também de responsabilidade De poder receber a todos Atender a todos Temos que montar Temos que montar uma grande estrutura Contratar uma grande estrutura Para conseguir viabilizar este evento E também tem toda uma situação Que o cidadão vai visitar a feira de manhã Temos que Vai haver local para almoço Dentro dos circuitos da feira Ou até mesmo nos restaurantes da cidade Há uma motivação muito grande nesse sentido Nesse sentido de oportunizar a todos Uma bela visita Para que façam bons negócios Que tenham muita diversão Que conheçam Ou vejam o seu artista preferido E que é claro Nossa responsabilidade É receber a todos De maneira muito especial Muito bem Para você que está assistindo aí Jacutinga Que você não conhece a cidade de Jacutinga Vá lá Porque é uma cidade pertinho Aqui de Elixim Fica a 30 quilômetros Mais ou menos 28 quilômetros Totalmente asfaltado Até lá você vai pela RS211 Muita tranquilidade aí No dia lá Vai estar uma organização muito bacana Para quem quer ir de carro Para quem vai de ônibus Também vai ter as excursões Lá para os shows Então vá lá Participe dessa belíssima festa Aqui da região Participe da Expo Jacutinga A nona expo Ou seja De 6 a 8 de abril Os destaques dessa feira Aí vai ter muitos eventos Mas também o show nacional Do Amado Batista Também tem show Com o Jean e Júlio Roger e Gustavo O Guilherme Meca E para quem é mais gauchão Também tem o João Luiz Correia Que vai estar lá no dia 9 Às 18 horas Lá nos shows Participe então Da Expo Jacutinga E a quinta expo Ô Marcão Tá naquela do ponto Para nós deixar no clima Porque aqui no Bom Dia É diferente Bota aquela que eu te pedi Rapaz Aquela do Amado Batista Porque é o seguinte Nós estamos fazendo a campanha Aqui agora Para os chefes Liberar secretárias Né O senhor tem que liberar Os secretários lá também Para ir lá ver o Amado Batista Tem a música da secretária aí Marcos Então bota a música da secretária Para as rainhas rapaz Olha aí ó Essa é bonita hein Essa é Ó Eu até É que esse rapaz Ele é bem apaixonado também Por isso ele bota as músicas assim ó Mas essa é bonita hein E é com esse clima Que eu agradeço ao senhor prefeito Muito obrigado Pode baixar um pouquinho Eu agradeço ao senhor prefeito Muito obrigado por ter vindo aqui Fique à vontade sempre Para voltar aqui Continuar contando as belezas lá de Jacutinho Obrigado viu Muito obrigado pelo espaço Obrigado pela atenção Obrigado pela cobertura e atenção Que essa emissora Que esse jornal dá Para a nossa comunidade Para a região Convidar a todos Para visitar Além da nossa Expo Feira Nós temos essas outras atividades E eu falava Nós temos a Feira do Livro Nós temos também A visitação ao museu Muitas atrações E oportunidades Para todos os públicos Obrigado pela atenção E o convite Para que toda a região Esteja presente Conhecendo Jacutinho E conhecendo A nossa Expo Jacutinho 2018 Não é isso possível A gente vai estar lá na abertura Vai estar lá nos shows E vai mostrar para você Que está nos acompanhando Todos os detalhes Dessa bela feira E a gente te espera Te encontrar lá Tá bom Obrigado as soberanas também A gente vai para um rápido intervalo E na sequência volta já Pode deixar a música Do Amado Batista rodando Que o pessoal gosta demais Tá bom A gente volta já Não Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É um dever Do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária HLX Glass Technology Renover Inaugurou no dia 21 de março A nova indústria Localizada na BR-153 Km 38 Em Três Arroios A empresa é beneficiadora de vidros A solenidade contou com a presença De autoridades Empresários Colaboradores E clientes Neste momento histórico A prefeitura saúda o novo empreendimento E acredita nas ações E investimentos no segmento Abrindo as portas para as empresas ampliarem seus negócios Administração municipal de Três Arroios Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor Utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática Para facilitar o seu dia a dia A Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital Baixe o app Estacione Crie sua conta online E compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores Postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade Estacione Rotativo Solução digital para contribuir com a mobilidade urbana Saiba mais Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br Alô Carlos Gomes, alô região Eu sou o Nilson da banda Cosmo Express E nós estaremos aí com vocês em dia 14 de abril Na 4ª Expocar Fazendo uma grande festa Comemorando 26 anos de emancipação do município de Carlos Gomes 4ª Expocar, dia 14 de abril Cosmo Express com toda a estrutura aí em Carlos Gomes Você é o nosso convidado especial Um abraço e até lá! Participe da 9ª Expoponte De 19 a 22 de abril Em Ponte Preta com grandes shows Dia 19, show com os federais Dia 20, Garotos de Ouro e Paula e Pâmela Dia 21, Gabriel Valim E no domingo, dia 22, o show do ano com Leonardo Entrada gratuita Inclusive para os shows Apoio Prefeitura de Ponte Preta Realização Muito bem, Minuto Bom Dia Segue por aqui, obrigado pela sua companhia Você que está ligado comigo aqui na nossa programação Sempre do Meio Dia Esse é o Minuto Bom Dia O Telejornal com o maior número de informações para você Aqui em Erechim e na região do Alto do Guaigaúcho Bom, a gente vai trazendo mais informações Mas antes disso eu tenho um recadinho muito importante para você Alô, você dono de padaria, dono de supermercado Você aí que está pensando em abrir uma empresa de alimentos É necessário, a Vigilância Sanitária exige que você tenha O curso de Boas Práticas e Fabricação de Manipulação de Alimentos Mas se você está pensando como é que você vai fazer esse curso Olha a notícia boa que eu tenho para você O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes aqui em Erechim Está oferecendo um curso em parceria com o SEBRAE Que tem o certificado válido para a Vigilância Sanitária O curso de Boas Práticas acontece do dia 23 ao dia 26 de abril Das 19h às 23h O valor da inscrição e participação é R$115 E vai acontecer aqui no SEBRAE, tá bom? Inscrições somente lá no Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Erechim Que fica em anexo ao Hotel Oldone Mais informações, você pode entrar em contato lá Falar com a Daiane, com a Daiana Pelo telefone 371 1204 e 992 24 30 80 Vou repetir 371 1204 e 992 24 30 80 Participe do curso de Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos O curso aí fornece formação básica e condições de higiene e manipulação de alimentos Visando obtenção de produtos seguros e saúdes Inscrições R$115, tá bom? Somente lá no Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes aqui em Erechim Com o Charlie ou a Daiana Ou também mais informações nos telefones que estão na tela 371 1204 ou 992 24 30 80, tá bom? Bom, o que a gente tem agora, meu querido Marcão? Boletim Regional Vamos ver o que acontece aqui no nosso Cidade da Região do Alto Uruguai As últimas informações a gente mostra pra você agora no Minuto Bom Dia Te liga! Inicia nesta sexta-feira a nona edição da Exposígia de Jacutinga O evento, promovido pela Prefeitura em parceria com a Câmara de Vereadores e a CDL Busca potencializar as atividades do município A intensa programação conta com atividades de sexta a domingo Nesta edição, os participantes poderão acompanhar atrações em diversos eixos de atuação de Jacutinga Desde o lado cultural até as práticas econômicas locais O evento está previsto para começar na manhã de sexta-feira A abertura dos pavilhões para visitação No entanto, a abertura oficial ocorre no início da noite, às 18 horas Na mesma noite, o município recebe o show nacional do cantor sertanejo Amado Batista No sábado, as atividades se concentram na valorização cultural do município e da região No domingo, a cultura gaúcha é destaque, com mateada e apresentações tradicionalistas As mulheres do município de São João da Urtiga reuniram-se no dia 24 de março Para comemorar o Dia Internacional da Mulher Comemorado no dia 8 do mesmo mês O encontro das mulheres urtiguenses ocorreu no Salão Paroquial do município O evento foi promovido pela administração municipal e suas secretarias Tais como assistência social e da saúde com o Conselho da Mulher Bem como com o apoio da Emater e Banco Sicredi e Banrisul Houve transporte pela linha do roteiro escolar E a programação contou com uma palestra de Wilson Sequete Com mais de 800 mulheres presentes na ocasião Que puderam ouvir um pouco mais sobre qual é o tamanho da importância do papel da mulher na sociedade Muita alegria, descontração e apresentações dinâmicas embalaram a tarde no sábado A construção coletiva e formação são os diferenciais que o poder público e o setup Oferecem para que os agricultores possam se sobressair e continuarem apostando neste projeto Conhecendo as propriedades e a potencialidade de cada produtor Permitindo que dentro deste cenário a agroecologia possa ser inserida na cultura e na prática E tornam ainda mais prazerosa essa atividade Cada produtor em seu estilo e maneira de trabalhar Torna este projeto viável, lucrativo e prazeroso Com essa consciência ecológica e pensando no bem-estar da população que adquire esses alimentos Wilson e Leonardo do município de Aratiba são produtores que somam aos muitos que fazem a diferença O setor de educação do município de Paulo Bento aderiu ao programa União Faz a Vida Da cooperativa Sicrede Norte A apresentação e votação do projeto foram realizadas na noite da última quinta-feira na Câmara de Vereadores Com a adesão, o programa agora conta com nove municípios participantes No encontro, estiveram presentes o presidente da cooperativa Adelar Parmegiani O gerente da área de relacionamento Alcimar Pavan O gerente da agência Sicrede Paulo Bento, Júlio Dauzotti A responsável pelo programa na Sicrede Norte, Tatiane Desord O vice-prefeito Moisés Esquilo A secretária de educação, Valquíria Barbosa Cruz Os vereadores Nautro Teite, Pedro da Silva, José Piovesan Diretores e professores das escolas de Paulo Bento Minuto Bom Dia de hoje segue por aqui Agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital Para nós dar aquela quebrada na nossa programação Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso Bom Dia de hoje Olha só, protesto em Erechim, hein? Manifestantes pedem a justiça e pedem a justiça Pedem justiça e também a prisão do presidente Lula Tem mais informações para quem está ligado com a gente? Laios do Cinquentenário recebe homenagens, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais para você E rua terá nome de metalúrgico Na coluna do Rodrigo Finardi é destec Comércio Livre é a primeira parte vencida E agora? Tem mais informações para quem está ligado com a gente? O Henrique Meirelles filia-se ao MDB E pode concorrer com a vice-presidente Tem mais informações para quem está ligado com a gente? Manifestantes pedem justiça e prisão de Lula em Erechim No informe econômico do Edson Castro Está aqui boa notícia para os empreendedores Mais informações para quem está ligado com a gente? Sanidade Suína busca padronizar as ações Muito bem, a gente já vai voltar a falar disso aqui Porque agora é o seguinte Eu quero destacar para você que está ligado comigo Uma super promoção A gente já falou no primeiro bloco, como acabamos passando Mas agora a gente vai falar o seguinte Vem aí, vai acontecer aí na próxima semana Lá em Ponte Preta, a Expo Ponte 2018 Na Expo Ponte vão acontecer muitos shows O principal deles é o show do Leonardo Bota aqui na tela, meu querido Marcos, o show do Leonardo Porque a partir de agora a TV Bom Dia, o Jornal Bom Dia Está lançando uma super promoção E a gente vai levar você ao camarim do Leonardo Quer conhecer este astro que uniu gerações na música sertaneja? A TV Bom Dia, o Jornal Bom Dia vão levar você para o camarim Fique atento a partir de agora nesta informação e como você vai poder participar É atenção você meu amigo, atenção você minha amiga Como você vai participar da promoção que vai no camarim do Leonardo É bem simples Você vai agora lá no Facebook do Jornal Bom Dia Vai fazer o seguinte Você vai curtir o Facebook Tem lá a página de curtir o Facebook do Jornal Bom Dia Curte a página lá Na sequência você já está participando Participe aí para concorrer é muito fácil E você tem que comentar Atenção porque a outra parte é o seguinte Você vai comentar a hashtag Jornal Bom Dia Partiu Expo Ponte Tá bom? Bota lá a hashtag Jornal Bom Dia Ou bota TV Bom Dia Ou bota Bom Dia Partiu Expo Ponte Você tem que comentar Minha amiga, não esquece de comentar Então você tem que fazer o seguinte Curte a página do Jornal Bom Dia Lá no Facebook E embaixo você comenta aqui nesta área Hashtag Jornal Bom Dia Partiu Expo Ponte Ou hashtag TV Bom Dia Partiu Para Expo Ponte Ou também, sei lá o que nós podíamos colocar Hashtag Bom Dia Só Partiu Expo Ponte Tem que comentar, tá bom? Fica ligado porque o Jornal Bom Dia Vai levar você que é fã do Leonardo Para conhecer ele no camarim Mas se você não ganhar, não tem problema Vai na Expo Ponte Porque esse show nacional A entrada é gratuita, gente É gratuita, meu querido Marcão, né? Então, muito bacana, muito legal Vamos botar uma música do Leonardo aí Para quem está acompanhando a gente Faleca o que tem do Leonardo aí Eita, este... Esta é, rapaz Tu só traz essas músicas apaixonadas Muito bem Está aqui então Participa Jornal Bom Dia Leva você No alcamarim do Leonardo Dá aquele abraço Tirar aquela foto Conhecer o Leonardo Pessoalmente Lá na Expo Ponte Tá bom? E você vai comigo O Leandro Lá conhecer o Leonardo Vamos Eu e você Que está me assistindo Lá na Expo Ponte Conhecer o Leonardo Vai o Fernando também Lá você vai conhecer o Fernando Vai estar todo mundo lá Tá bom? Tá dado o nosso recado Agora qual é a matéria Que eu tenho que chamar? O Marcão Presidente da Ematera Olha a sua atenção Você meu amigo Você minha amiga agricultora O presidente da Ematera RS Ascar esteve Ontem em Erechim Participou de um seminário Com técnicos de toda a região Do Alto Uruguai Ele falou especificamente Sobre o atual momento Da Ematera E também sobre as expectativas Para a produção Que segundo ele Deve ser a segunda maior Em 10 anos Te liga O presidente da Ematera RS Ascar Clair Tomé Com participou Nessa terça-feira De um seminário técnico Que contou com a presença De diretores e técnicos Da entidade Vindos de todo o Alto Uruguai Em Erechim Olha Nós desde que chegamos Na gestão da Ematera Estamos trabalhando Com seminários no interior Eu enxergava Quando cheguei Vindo do interior Enxergava que a Ematera Os nossos colegas Estavam muito distantes Os colegas do município Do central lá em Porto Alegre Principalmente da presidência Da diretoria E as decisões Não podem ser tomadas No gabinete Sem ouvir o campo Sem ouvir o interior Então nessa questão Passamos a visitar Os escritórios municipais A nossa diretoria Uma das metas Foi visitar Todos os escritórios municipais Mas também Para termos todos Os colegas reunidos Criamos seminários E essa é a segunda Rodada de seminários Onde as 12 regiões São visitadas Onde a gente Traz o resumo Das atividades Do período da gestão Em especial do ano passado E projeta O que foi planejado Para este ano Mas também Houve na parte Da tarde Durante uma meia tarde Os colegas Dos escritórios municipais Onde eles indagam Sobre a instituição Como é que está A questão financeira Como é que está A questão jurídica Da nossa instituição E também Trazem opiniões Muito importantes Do campo As opiniões Do campo Vêm logicamente Com uma pedida Do agricultor Quando o agricultor Está em contato Com o nosso colega Na visita Lá na propriedade Ele reivindica O colega E o colega Vê a necessidade Neste momento Dos seminários O colega Traz a informação Para a diretoria A diretoria Consegue compilar Isso em todo o estado E também Vê as diferenças Culturais E as diferenças Até de relevo De clima Para em cada região Levar uma diferença De atividade agrícola Podendo otimizar Os recursos públicos Que são escassos Então cada região Tem a sua otimização De recursos Cada atividade Vem em cima De uma demanda Do agricultor Eu acho que esta Foi uma grande inovação Da nossa gestão Irmos ao campo Virmos cada vez mais O nosso técnico Porque é ele Que está com o agricultor E o agricultor Não adianta Quem sabe levar Para ele lá Uma atividade Que ele não tenha vocação Ou que o clima Na região dele Não permita Então nós temos Que ter essa capacidade De ajudar Todas as regiões Do estado Nós somos o braço Do governo do estado Que chega no campo Então esta demanda Do agricultor Através do nosso técnico Foi uma forma Acho que assim Muito acertada De agirmos Para acharmos A necessidade Sendo cumprida Dentro da possibilidade Financeira Que o estado Hoje apresenta Para a Emater O presidente Também explicou A importância De conciliar Tecnologias E pesquisa Além da segurança Alimentar Proteção ambiental E demonstrando Unidades demonstrativas Em dias de campos Para avançar Assim Economicamente Quando cheguei Na Emater A gente via Que o nosso Colega de campo Ele precisa Estar mais informado Ele precisa Estar empoderado Tecnologicamente Também E em virtude Das dificuldades Financeiras Que encontramos Quando chegamos No estado A Emater Foi afetada Por isso Também Nós inicialmente Havamos que fazer A colocação De novos equipamentos De informática Nos escritórios Como computadores Em seguida Colocamos aí Notebooks Mas o sonho Do presidente E da diretoria Era fazer O que vamos fazer Hoje Aqui nesse seminário Vamos estar entregando Tablets Aos nossos colegas De campo Onde que no futuro Cada um Durante esse período Até o final do ano Cada colega Vai ter um tablet Pois o nosso colega Ainda ia A campo Fazia o registro manual Nas planilhas Chegava no escritório E a partir dali Fazia a digitação Ou seja Tirava tempo do colega Para ele poder Estar atendendo o agricultor E esta ferramenta Que é o tablet Ele vai ter aplicativos De alta resolução Principalmente Com uma instituição Que é uma maravilha Que também Faz novas tecnologias Para a agricultura Que é a Embrapa Estamos buscando A Embrapa Buscando as tecnologias Os aplicativos Para algumas soluções Que temos no campo Necessárias Buscando também Universidades Fazendo parcerias Nas áreas tecnológicas Levando Mais uma vez A demanda Do campo Do nosso colega Para dentro da universidade E lá o grupo De jovens Estudantes Está buscando As ferramentas Criar as ferramentas Necessárias Por exemplo Hoje este tablet Vai ter uma câmera De alta resolução Para tirar uma foto Vai ter um aplicativo Que vai fazer a filtragem E vai identificar Por exemplo Uma doença Na folha da uva Na parreira da uva Na folha da soja Por exemplo A ferrugem Que é forte Nesta região Qual é o estágio Que está Isto dá um empoderamento Para o nosso colega E dar uma condição Do agricultor Ter logo em seguida O resultado Imediato Se ele vai ter que aplicar O defensivo Ou não E também Vai ser equipado Os nossos escritórios regionais Com um drone E esse drone Também vai facilitar A visita na propriedade Muitas vezes Ver de cima a propriedade Ajuda o próprio agricultor Principalmente na questão Do CAR Que já está aí E o georreferenciamento De toda a propriedade Aliás O tablet também Vai ter lá na mão Do nosso colega Um ponto de GPS Ele vai ter um GPS De alta qualidade Para quando fazer Um projeto de crédito Precisar fazer O georreferenciamento Já vai estar sendo feito Então a matéria Entra forte De sola Digamos assim Nessa questão De tecnologia Pois enxergamos Que nós precisamos Empoderar o nosso colega De campo Para que ele possa Dar o resultado Desperado Pelo nosso agricultor Ao falar sobre O cenário atual Agrícola e Climático O presidente da EMATER Disse que a atual Safra de verão Para o estado Deve colher cerca De 30 toneladas De grãos E pode já ser considerada Como a segunda melhor Em 10 anos Olha Ela vai ser a segunda Maior safra Dos últimos 10 anos A gente brinca Que no futebol O segundo lugar Não ganhou nada Mas Tendo hoje A possibilidade De termos mais de 30 milhões De grãos Sendo colhidos Entre soja Milho Arroz E feijão No estado Nós podemos Comemorar sim O segundo lugar Entre os últimos 10 anos Ela não alcança A do ano passado Que foi uma safra recorde São 3 milhões De toneladas a menos Isso dá uma diferença Do ano passado Para este ano Na economia De mais de 1,7 bilhões De reais A preços Da soja Do milho Que estão sendo Comercializados agora Mas dizer que A região sul Sim A região sul Perde muito A região sul Perdeu muito No início Com atraso No plantio E perde muito Agora Na época Da seca Porque não consegue Colher praticamente Nada Alguns municípios Teve perda Mais de 60% E além da seca Teve alguns municípios Que ainda Para piorar Houve o granizo No final Que tirou praticamente Toda a possibilidade Então a região sul Do estado Sim Ela atinge Uma perda Muito grande Mas no estado Todo Pois a região Central Noroeste A região aqui Da Erixim Ela é uma grande Produtora E mesmo com as chuvas Agora que estão Vindo num dia Segura dois Três dias Mas limpa novamente Ela ainda não Apresenta indicativos De perdas Ou de prejuízos Se continuarmos assim Hoje com a tecnologia Que tem maquinário De alta capacidade De colheta Assim que limpa As máquinas As colheitadeiras Os agricultores Conseguem entrar na lavoura E tirar o seu produto Por enquanto Não temos uma preocupação Ainda latente Minuto Bom Dia de hoje Segue por aqui Falando com você Meu amigo do campo Você minha amiga Olha só Aconteceu ontem A abertura De um programa De sanidade suína Para produtores Aqui que trabalham Com suínos De toda a região Do Alto Uruguai A Ragnar Azago E o Edson Castro Foram acompanhar Como foi este programa A abertura deste programa E a gente traz Mais informações Para você agora No Minuto Bom Dia Te liga Erexim recebeu Nesta terça-feira O segundo encontro De interiorização Do programa De sanidade suína Do Rio Grande do Sul O objetivo É promover a reunião Entre técnicos Do Serviço Veterinário Oficial Estadual E Federal Das indústrias Integradoras Com o foco Em biosseguridade Bem-estar animal E compartimentação O viado O viado foi tirado Da propriedade Do caso E vai contemplar Todos os lados Conforme a coordenadora Do programa De sanidade suína Do Rio Grande do Sul Juliane Galvani O objetivo Da reunião Foi gerar Entrosamento Entre técnicos Do Serviço Veterinário Oficial E da iniciativa Privada Nós estamos trabalhando Nessa nossa segunda Regionalização Em que a gente está Reunindo Tanto o Serviço Veterinário Oficial Estadual Serviço Veterinário Oficial Do Ministério Da Agricultura E também os técnicos Da iniciativa privada Buscando haver um consenso Uma padronização De todos os procedimentos Referentes ao programa De sanidade suíde De forma que a gente Tenha um avanço Na efetuação Dos procedimentos Em defesa sanitária E que a gente possa Atuar em conjunto Frente a uma emergência sanitária Nós trouxemos não somente Informações em relação A assuntos que são novos Então como a compartimentação Da cadeia suína A questão do transporte De animais mortos Que são todas as legislações Que estão sendo construídas Que ainda geram Algumas dúvidas Então a gente busca Através dessas regionalizações Um maior entendimento Também pegando as dúvidas Que os participantes Possam ter as sugestões Enfim, construir em conjunto Chegou o momento do comentário Aqui na TV Bom Dia Vamos dar uma olhada agora No nosso comentário Comentário Você também Bem aqui Chegou o momento do comentário Do Igor Miller Vamos ver a informação A opinião Que é muito importante Te liga Olá Então vou falar sobre A movimentação Enfim, a manifestação Que teve ontem No centro da cidade Quer dizer Mobilizada É organizada E organizada Pelas entidades A CIE Observatório Social CDL Sindicato Rural Sindicato de Lojas Sindicato de Lojas Sindicato de Lojas E Unindústria Quer dizer Importante isso Essa mobilização Enfim, essa manifestação Pedindo mais investimentos Na polícia federal Também o pessoal foi bem enérgico Pedindo justiça E a prisão Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que hoje vai ser julgado O seu processo No STF E está causando polêmica Em todo o Brasil Mas também destacar E falar Sobre essa situação Que a insatisfação Do cidadão brasileiro Enfim, de todos nós Ante a realidade do país Aí já vem há muito tempo E ela não é ouvida Nem observada Pela classe política De um modo geral E acredito que seja por isso Que a gente chegou Nesse ponto Que a gente se encontra hoje Um país com Mais de 13 milhões De pessoas desempregadas Tem economista Que diz que Aquelas pessoas Que desistiram De procurar emprego Se considerar As pessoas Que desistiram De procurar emprego A gente vai chegar No número De mais de 20 milhões De pessoas Desocupadas hoje No país Que é um número Alarmante A questão da criminalidade Que Virou uma epidemia Hoje Todo o Brasil E inclusive Está se Disseminando Para o interior Do país Que até então Era relativamente Seguro viver Já não é mais tanto E tudo isso Passa Acredito Por essa Falta de observação Das lideranças Políticas Mas principalmente Pela questão Dos investimentos A discussão Não pode Parar No ponto Ideológico Como vem acontecendo E como já Está acontecendo Novamente No Brasil Se dá muita Ênfase Para a questão Ideológica Partidária Não se Ataca A questão Central Do problema Que é a falta De recursos Para a saúde Para a educação Para a segurança Para tudo aquilo Que a sociedade Reivindica Como sendo Necessário Para a organização E sobrevivência E vivência De uma cidade Minimamente Equilibrada E Enfim Organizada Então Na base De tudo isso Tem uma coisa A falta De recursos E sem recursos Nada vai mudar Não adianta Só a gente Espernear E gritar Porque isso A gente já vem fazendo Há muito tempo E não mudou nada Só piora Então em ano de eleição Que os políticos Ouçam Esse clamor Que vem aí Da população E Se sensibilizem Também com isso E achem jeito De melhorar Os investimentos Os recursos Para chegar Nas diversas áreas No país Dos municípios Porque Senão não tem jeito Infelizmente dizer isso Mas essa é a realidade Sem recursos Sem dinheiro As coisas não vão mudar E a gente vê Os municípios Sobrecarregados Com a questão da saúde Também da segurança E tudo isso Passa Necessariamente Por mais recursos Acho que esse Tem que ser o foco Daqui para frente De todos nós Deixar a discussão Ideológica De lado E focar Né Numa maneira Aí De Tentar Aumentar Ou sensibilizar A classe política No sentido de Trazer mais recursos Para a nossa cidade E isso passa Também Para finalizar Por eleger Ou não Um deputado Estadual Federal Aqui na região Se a região Optar e não eleger Um deputado federal Tudo bem É válido Vamos eleger Centenas de deputados De fora do estado Só que a gente Não vai eleger Não vai ter Um aumento De recursos Não tem como cobrar Ninguém cobrar E a situação Vai continuar Igual Então São opções Que eu acho Tem que ser pensadas Também na hora De agir Senão Só discutir Só falar Sobre o assunto Não vai resolver Nada É isso aí Muito bom dia Segue por aqui Trazendo muita informação Para você Obrigado pelo carinho Obrigado por você Que está ligado Com a gente Já já Eu vou trazer Mais notícias Antes eu tenho Um recadinho Muito importante Para você Que está pensando Em alugar Ou ir alugar Você que está pensando Em vender Você que está pensando Em fazer Lá com a sua casa Buscar um lugarzinho Especial Para você Passar lá Ou comprar Passar lá Na Solar Imóveis Tá bom? A Solar Imóveis Imobiliária de confiança Está aqui em Erechim Trazendo as melhores Oportunidades para você Não deu tempo Acesse o site da Solar Vai lá no nosso site da Solar É solarimóveis-rs.com.br Ou dá uma ligadinha Para a central de atendimento Da Solar 3 519-8630 Vou repetir 3 519-8630 Só a Solar Imóveis Tem as melhores opções Para você Que quer comprar Vender ou alugar Participe sempre E confira no nosso site As super promoções Colocadas lá E as grandes ofertas Para você que está pensando Em alugar um barracão Para a sua empresa Um escritório Para o seu comércio Tá bom? Ou então Uma casa Ou um belíssimo apartamento Para a sua família Quem tem as melhores opções É a Solar Imóveis Pensou em comprar Vender ou alugar Vai lá na Solar Telefone para contato 3 519-8630 3 519-8630 Eu vou para um rápido intervalo comercial E na sequência Eu estou de volta Trazendo mais informações Para você Não sai daí não Que a gente volta já Agora você pode ler Ouvir e ver o Bom Dia De uma forma diferente Além da nossa versão impressa Que há 12 anos Leva até você Com credibilidade E a informação As notícias agora Também estarão Em seu tablet Ou smartphone É a qualidade do impresso Somada à interatividade De nosso aplicativo Aqui Basta tocar nos ícones E acessar A nossa galeria de fotos Áudio E vídeo Olá É com muito orgulho Que nós Do time da Maven Juntamente com o Jornal Bom Dia Lançamos O aplicativo de notícias Não deixe de conferir Vai ser ótimo Você com certeza Vai se manter informado E vai ficar sabendo De tudo o que está acontecendo Em Erechim E região O aplicativo do Bom Dia Está disponível Nas plataformas Para PC Todos os navegadores Dispositivos Apple iOS 8 Ou superior Dispositivos Android A partir do 4.2 Espaço em celular De 30 MB Bom Dia A cada dia Mais perto do seu alcance 2 1 1 2 2 Be county Nasci muito distante daqui. Com o tempo formei descendentes, criei raízes. E esse mesmo tempo, que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem. Esta é a base de todo triunfo. Nós somos Cooper Alfa. Nós somos a Aurora. Nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Muito bem, a gente está de volta após o nosso intervalo de hoje. Com o Minuto Bom Dia, obrigado pela sua companhia. A gente segue por aqui trazendo informação para você. Olha, na última segunda-feira, o Lions Club foi homenageado pelo seu cinquentenário na Câmara de Vereadores. A proposta foi feita pelo vereador do MDB e presidente da Casa, Rafael Ayubi. E agora a gente mostra mais informações para você. Te liga. O Lions Club de Erechim cinquentenário recebeu homenagem do Poder Legislativo de Erechim por meio de uma proposição do vereador presidente Rafael Ayubi do MDB. O clube de serviços que há quase cinquenta anos atua em causas sociais na maior cidade do Alto Uruguai foi reconhecido na noite da última segunda-feira durante uma sessão especial e foi prestigiada por leões e companheiras representantes de entidades sociais, vereadores e também pelo prefeito Luiz Francisco Chimite. Muito bem, Minuto Bom Dia está de volta para você agora para falar com as informações do esporte. Por isso eu converso com a Caliandra Alves Dias. Muito boa tarde, Caliandra. Quais são os destaques do esporte de hoje? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Os principais destaques do esporte desta quarta-feira é o Ipiranga, que volta a entrar em campo hoje em partida válida pela divisão de acesso, onde vai enfrentar o Igrejinha. Tem também o Grêmio pelo Libertadores e tem aí todos os resultados dos jogos das quartas de final da Champions League. Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá no nosso jornal Bom Dia Digital, na contracapa. Está aqui, Grêmio enfrenta o Monagas. É um adversário difícil para o tricolor nessa noite, Caliandra? É um adversário mais ou menos. O Monagas foi campeão venezuelano na última temporada do campeonato. Um título inédito, só que a estreia do time venezuelano não foi tão boa assim. Eles perderam por 2 a 0 contra o Serro Portenho e atualmente eles estão na lanterna da competição. Então eles também vêm dispostos a vencer o jogo e o Grêmio também vem em busca da sua primeira vitória na competição. No treino de ontem, o técnico Renato Portaluppi acabou deixando de lado algumas peças importantes, entre elas o Pedro Jeromel, que treinou separado. Fez apenas uma movimentação com a bola, né? A partir do momento que o treino foi aberto. Muito bem. Seguindo por aqui com as principais informações, hoje Grêmio e Monagas, só para quem está assistindo a gente, é que horário a partida? Às 21h45. Não, 19h15. Às 19h15. Não é o jogo da televisão, hein? Para você que está ligado, não é o jogo da televisão esse aí. E agora vamos falar de Champions League, vamos falar dessa competição que você adora. Qual é a notícia que tu traz lá da Europa para a gente? Teve uma vitória importante do Real Madrid contra Juventus, né? Dois gols de Cristiano Ronaldo, um gol de Marcelo com a assistência de Cristiano Ronaldo. A noite ontem foi do craque português e agora o Real Madrid vai com uma vitória importante, né? E vai com uma classificação já garantida, né? Já que o time aí do Buffon precisa fazer três gols para tentar levar as metidas para os pênaltis. Muito bem. Bom, vamos agora falar do nosso cadarinho. Ipiranga em busca da vitória contra o Igrejinha. Quando é que vai ser essa partida? É hoje? Aonde é que vai ser? Vai ser hoje, à noite. Dá um zoom aqui para nós vermos o horário do jogo, por favor. Está carregando aí. Pronto. Aqui às 19h, no Carlos Schwengler. E o Ipiranga vai em busca de uma vitória, né? Nós podemos ver aqui na classificação, o Ipiranga está líder momentaneamente com 14 pontos, porém, a sombra do Ipiranga está o Glória, que vem também com 14 pontos. Então, a vitória é importante para o canarinho se manter aí na primeira colocação e garantir aí uma classificação importante para a próxima fase da competição. Muito bem. Vamos continuar acompanhando. Amanhã a gente traz o resultado de Ipiranga e Glória para você. São essas as informações do esporte de hoje? São essas as informações desta quarta-feira. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigada e até amanhã. A gente lembra sempre você que você pode rever as informações do esporte. Nosso site, jornalbondia.com.br barra esportes. Agora a gente traz as informações da Previsão do Tempo. Te liga. Previsão do Tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Um ciclone extra-tropical se afasta cada vez mais da região sul do Brasil e o ar seco começa a predominar pelo interior da região. Já não há expectativa de chuva sobre grande parte do estado do Paraná, oeste de Santa Catarina e também nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Essas áreas seguem sob predomínio de sol, faz calor à tarde e já não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Na maior parte do Rio Grande do Sul, ainda sobre grande parte de Santa Catarina, incluindo a capital e também pegando Porto Alegre, o sol vai aparecer nesta quarta, mas a chuva que acontece entre a tarde e a noite ainda pode vir com moderada a forte intensidade e acompanhada de raios. No leste do Paraná, incluindo Curitiba, apesar da nebulosidade o dia todo, só há previsão para chuva de fraca a moderada intensidade. A partir de quinta-feira, o ar mais seco vai avançar sobre a região e grande parte dos estados já vai ficar sem chuva. Nesta quarta, a mínima prevista é de 18 graus em Curitiba. Máxima prevista de 27 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, o Minuto Bom Dia de hoje está chegando ao seu final. Eu quero agradecer a sua companhia, você que se ligou, participou e, claro, comentou aqui embaixo da nossa programação. E, meu querido Marcos, vamos terminar num clima de alegria hoje? Bota aquela bem apaixonada aí. Vai lá, quero ver aquela do amado, do amado. Bota lá. Oh, meu Deus. Olha só. Bem, bem, bem. Bem, bem. Eita, amado Batista que vai estar na exposição de dois dias. Meu pessoal tá se matando da risada aqui, ó. O pessoal tá se matando da risada. O amado Batista que vai estar na exposição de dois dias na próxima sexta-feira em Jacutinga. Alô, você, meu amigo. Eu vou fazer um pedido agora para os empresários da nossa comunidade, para os lojistas. Liberem as secretárias. Olha lá, vem o amado Batista, né? Liberem elas e vão lá. Oh, essa é bonita. Tem aquela outra que tu tocou no início do amado Batista? Bota aquela outra que o pessoal de casa gosta do amado Batista. O que é que é essa aí? Eita! Aumenta o volume. Que é essa bonita? Para secretárias aí que estão insistindo a gente. Vamos trabalhar agora uma hora? Eita, minha amiga. Essa é para fazer digestão do teu almoço de alegria, ó. Eita! Vamos acabar com essa aqui, ó. Eu lembro a você sempre que você pode rever estes e outros programas da TV Bom Dia no nosso site tvbondia.com. Acessa lá e participa. E é o seguinte, vai lá para Jacutinga. Eu vou estar lá, o Fernando vai estar lá vendo amado Batista. A gente se encontra lá na Expo Cija 2018. Que vai ter amado Batista. Aumenta essa música bonita, hein, meu querido Marques? Até amanhã, tá? Está sempre muito sorridente Que vai ter amado Batista.